Resumo de A Dona do Pedaço Capítulos de 1 a 6 de julho Bem-vindos ao canal NP Entretenimento Segunda-feira, 1 de julho Capítulo 37 Amadeu tenta alertar Maria da Paz sobre Regis. Gilda discute com Amadeu e pensa em aceitar a sugestão da enteada. João convence Regis a não se encontrar com sua mãe. Vivi confidencia Fabiana que está confusa por causa de chiclete. Rael procura Jennifer. Gilda descobre os síntomas que precisa fingir sentir para enganar Amadeu. Regis pede dinheiro a Agno. Amadeu se preocupa com o estado de Gilda. Beatriz conhece Zé Hélio na academia. Jó pensa em mais um golpe para tirar dinheiro de Maria da Paz. Silvia mente para quem sobre Márcio. Fabiana conta para Jó sobre o envolvimento de Vivi com chiclete. Regis convence Maria da Paz de que contará a verdade sobre ele. Terça-feira, 2 de julho Capítulo 38 Regis consegue manipular Maria da Paz. Camilo chega ao estúdio, e Fabiana e Jó fazem insinuações sobre Vivi. Vivi se encontra com chiclete. Cosme cobra de Adão a encomenda que fez aos Ramireis. Linda e Beatriz ajudam Vivi a mentir para Camilo. Fabiana finge solidariedade a Vivi. Kim manipula Márcio. Antero convence Eusébio a promover uma reunião de consoliação. Rael ouve Gladys reclamar do casamento de Regis e Maria da Paz. Vivi afirma Linda e Beatriz que pretende se afastar de chiclete. Regis anuncia a Jó que colocará em prática o plano contra Maria da Paz. Rael conta para Amadeu o que ouviu de Gladys. Agno faz uma proposta a Roque para liberar o patrocínio. Jó o leva até o para conhecer Maria da Paz. Regis e Jó convencem Maria da Paz a dar dinheiro a Naldo para o buffet do casamento. Amadeu marca um encontro com Gladys. Quarta-feira, 3 de julho. Capítulo 39. Gladys mente para Liris sobre seu encontro com Amadeu. Theo percebe a troca de olhares entre Regis e Jó. Kim leva Márcio para seu apartamento. Britney se irrita com os comentários de Abel. Otávio faz uma proposta para Sabrina. Kim faz fotos com Márcio. Linda tem uma ideia para Vivi presentear Camilo. Agno se desculpa com Roque. Zé ele elogia Beatriz. Fabiana ensinua Camilo que Jó sabe o que está acontecendo com Vivi. Vivi compra o presente de Camilo. Regis entrega parte do dinheiro que pegou com Naldo para Jó e decide ir ao Cássino. Gladys revela a Amadeu sobre o vício de Regis. Jó paga para conseguir novos seguidores nas redes sociais. Theo e Kim ajudam Maria da Paz a organizar o casamento. Jó faz insinuações de Vivi para Camilo. Gladys avisa a Amadeu que Regis vai ao Cássino. Kim mostra as fotos que tirou com Márcio para Silvia. Amadeu leva Maria da Paz ao Cássino. Quinta-feira, 4 de julho. Capítulo 40. Regis mente para Maria da Paz e repreende Gladys pela armadilha. Silvia terminou o namoro com Márcio. Otávio leva Sabrina para um apartamento e Roque descobre o endereço. Fabiana pensa em contratar um fotógrafo para ajudar Agno. Márcio confronta Kim. Gilda finge passar mal na frente de Amadeu. Camilo desconfia do presente que ganhou de Vivi e questiona Fabiana. Maria da Paz obriga Márcio a trabalhar com Kim. Camilo vai ao local onde Vivi e comprou seu presente. Theo e Jó se beijam. Gladys lembra de uma informação sobre Regis e marca um novo encontro com Amadeu. Gilda conta sobre sua farsa para Silvia. Liris e Tonho ficam juntos novamente. Agno é assaltado. Fabiana convence Camilo a seguir o conselho de Jó sobre Vivi. Amadeu vai ao encontro de Roma, ex-namorada de Regis. Sexta-feira, 5 de julho. Capítulo 41. Roma revela a Amadeu que Regis abandonou sua filha Liliana. Vivi pede para se encontrar com Chiclete. Agno conta a Roque sobre o assalto que sofreu. Chiclete atira contra Kim, mas acerta um funcionário da confeitaria. Camilo investiga o atentado e fala com Márcio, que decide ajudar Kim. Chiclete marca um encontro com Vivi. Sabrina leva Doroteia para fazer compras. Fabiana convence Theo a espionar Otávio. Márcio e Kim se beijam. Theo fotografa Sabrina e Otávio juntos. Vivi se encontra com Chiclete e tem um mau pressentimento. Adão avisa a Evelina que mandará a Mão Santa fazer o trabalho de Chiclete. Jô alerta Regis sobre Roma e Liliana. Amadeu apresenta a Roma Maria da Paz, que exige uma explicação de Regis. Sábado, 6 de julho. Capítulo 42. Regis desmente o Roma e afirma que provará sua inocência. Regis reprende Gladys por ter falado de Roma para Amadeu. Chiclete pede para Vivi ficar com ele. Fabiana liga para Camilo procurando pela irmã. Vivi mente para o noivo, que a desmascara. Fabiana beija Camilo. Márcio se irrita com as atitudes de Kim. Regis arma para falsificar o exame de DNA. Theo entrega as fotos que tirou de Otávio para Agno. Eusébio pega o dinheiro de sua herança. Britney se desentende com Abel. Fabiana manda Linda e Beatriz falarem com Kim sobre o caso de Vivi. Gladys pede para se encontrar com Amadeu. Já afirma a Regis que conseguirá dinheiro com a mãe. Linda e Beatriz se encontram com Chiclete. Amadeu se declara. Para Maria da Paz. Deixe seu like e seu comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe para ajudar na divulgação. Obrigada e até o próximo vídeo.